Quando se trata da modelagem de rampas no Arquicad, não existe uma única forma correta. O Arquicad é um programa muito versátil e permite o uso de suas ferramentas para modelagem de elementos distintos. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar a modelar rampas no Arquicad a partir de três ferramentas diferentes. Elas são a ferramenta de objeto, a ferramenta de viga e a ferramenta de escada. Você vai ver os prós e contras desses três métodos para você poder fazer esse tipo de modelagem nos seus projetos. Então, olha só, eu já tenho um modelo do MAN aqui no Arquicad e a gente vai fazer justamente a modelagem da rampa dessa parte daqui a partir de três métodos diferentes. Então, eu vou apagar essa rampa que eu já tenho e eu vou começar a modelar com vocês, primeiro, usando a ferramenta de objeto do Arquicad. Então, eu vou acessar aqui a minha planta, vou localizar o local no qual a gente tem que inserir essa rampa e eu vou entrar na ferramenta de objeto e nas definições do elemento. Aqui eu posso buscar pela rampa e eu já tenho essa rampa direta. Eu quero lembrar que esse é um objeto que já vem por padrão na biblioteca do Arquicad. Vamos lá, aqui eu tenho várias configurações de dimensão que eu tenho que me atentar. Aqui, no caso, eu posso definir a inclinação da minha rampa por meio de uma relação, um para cinco, por exemplo, por meio de uma porcentagem ou por meio de uma inclinação em graus, como eu preferi. Aqui, nesse caso, eu não sei exatamente qual que é a inclinação dessa rampa, mas eu sei a posição na qual ela está em planta e a altura que ela tem que vencer. Então, seria mais fácil eu definir isso graficamente. E se eu quiser fazer isso, eu posso marcar essa opção de definir a inclinação pelas dimensões e a inclinação vai ser uma consequência das dimensões dela, que é exatamente o que eu quero nessa situação. Aqui, se você notar, essa é uma rampa que também tem a possibilidade de ter uma transição, ou seja, o começo e o final dela tem uma inclinação mais suave, uma coisa que é relativamente comum em rampas de carro. Esse não é o nosso caso e não é o que tem lá no projeto, então eu vou desabilitar essa opção, mas caso você queira, isso é uma possibilidade. Aqui, se eu quiser, eu já posso começar a inserir algumas das dimensões dessa minha rampa. Algumas dessas coisas eu vou fazer graficamente no desenho, mas, por exemplo, aqui eu já sei que a largura da minha rampa é de 3,5 metros. Então, como eu estou trabalhando em centímetros, eu vou colocar aqui 350 centímetros. E avançando nas configurações, eu ainda consigo determinar outras coisas. Uma coisa que esse objeto tem são esses flanges, que atuam como se fosse um guarda-corpo para essa rampa, os quais a gente pode configurar as suas dimensões, tanto do flange lateral 1, quanto do flange lateral 2. Nesse caso, eu vou desabilitar os dois, porque eu não quero isso, eu quero uma rampa totalmente lisa. E aqui, eu ainda tenho algumas outras configurações relativas à representação 2D desse meu elemento. Nesse caso, eu vou deixar ele totalmente por padrão, pelo menos por enquanto. Agora, eu vou dar aqui um ok, e eu já posso clicar para inserir esse elemento na minha prancha. E ele já está aqui inserido, com uma representação bem interessante. E eu posso, agora, movimentá-lo e corrigir o seu posicionamento. Eu sei que ele, na verdade, tem que ter esse comprimento total da projeção desse vão, que é de 35 metros. E agora, eu já tenho isso posicionado em planta. Eu posso acessar o 3D, e a gente já consegue ver esse objeto aqui. O que eu preciso fazer é corrigir a sua inclinação. Então, eu estou vendo que ele está começando aqui exatamente no nível 0, no térreo, mas ele não está com uma inclinação suficiente para chegar onde precisa. Então, aqui nesse caso, eu posso selecionar esse vértice, e eu consigo usar essa opção da paleta flutuante de movimentar a altura para levar esse ponto até o ponto onde ele tem que vencer. E agora, eu já determinei a inclinação pelo 3D desse meu elemento. Mas ainda tem aqui algumas coisas que a gente tem que corrigir. Então, eu estou vendo que ele já está com uma inclinação de 13%, o que é bem acentuado e não atenderia as normas para uma rampa considerada acessível para um cadeirante, que pelo menos no momento da gravação desse vídeo teria um limite de 8,33%, mas é o que está lá no projeto. Tem só um detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui, a gente tem como mudar a representação gráfica desse elemento. Então, eu posso, por exemplo, trocar essa simbologia de seta para deixar isso atendendo uma representação que eu queira. Mas aqui eu fico limitado a essas opções de representação que o ArchiCAD me dá nessas definições desse objeto de rampa. Aqui, por enquanto, eu vou deixar isso como está. A última alteração que eu vou fazer vai ser no perfil da rampa, que em vez de 20 centímetros eu vou alterar para 50 centímetros para que no 3D ele tenha a espessura correta. E assim a gente conseguiu fazer a rampa usando a primeira ferramenta, que é a ferramenta de objeto. Agora, a gente vai usar a ferramenta de viga para fazer essa modelagem. Então, eu vou apagar esse nosso elemento, eu vou acessar a planta do térreo e agora eu já vou pegar a ferramenta de viga e eu vou inclusive usar a opção de viga retangular genérica, ou seja, eu vou usar um favorito padrão para que todo mundo comece na mesma página. E eu vou entrar nas definições do elemento da minha viga. Aqui a lógica é a seguinte, como vocês sabem, o ArchiCAD não limita a gente para usar as ferramentas para o que elas parecem ser. Então, eu tenho total liberdade, e isso não é uma gambiarra, de usar a ferramenta de viga para fazer qualquer coisa, como, por exemplo, uma rampa. Eu só preciso modelar esse elemento para que ele tenha o formato que eu preciso e também, é claro, deixá-lo no vegetal, nas classificações e com as informações corretas de uma rampa e não de uma viga. Então, aqui eu já posso, por exemplo, trocá-lo do vegetal de viga para um vegetal de escada e rampa. Agora, a gente pode começar a ajustar isso daqui. Eu sei que ele tem que ter 50 centímetros de espessura e, em vez de 30 centímetros de largura, ele tem 3 metros e meio. Então, assim, a gente já consegue ver que ele começa a ter o formato que precisa. Aqui no seu posicionamento, eu também vou zerar esse valor. Eu quero que essa viga comece no nível 0. E aqui uma dica, inclusive, é se atentar ao eixo de referência desse elemento de viga. O eixo de referência, que pode ser definido a partir desse ponto daqui, vai indicar onde está a linha de referência, aquela linha de referência em azul que nós temos nos elementos do ArchiCAD. Nesse caso, ele está aqui no meio em cima, que é exatamente o que está aqui. E é justamente a partir desse ponto que a gente vai medir esse valor. No caso, eu quero que a parte de cima desse elemento de viga, de rampa, esteja no nível 0. E é exatamente isso que eu fiz com essas configurações. Aqui, se eu quiser, eu já posso colocar uma inclinação desse elemento de viga, de novo, em graus. Nesse caso, eu vou preferir definir isso graficamente. Mas, se você já quiser inserir um valor, mas você não souber qual é esse valor em graus, se você souber ele em porcentagem, que é normalmente a forma como a gente mede uma inclinação de rampa, é bem difícil a gente medir uma inclinação de rampa em graus, tem um macete para a gente fazer uma conversão de porcentagem para graus, para a gente saber qual valor a gente poderia inserir aqui. Olha só, eu vou apertar aqui em OK, e eu vou entrar na ferramenta de cobertura do Arquicad. E na ferramenta de cobertura, você vai notar que aqui eu consigo determinar a inclinação da minha cobertura também em graus ou em porcentagem. Mas essa opção aqui, ela converte essa unidade para a gente. Então, se eu quiser, por exemplo, ter uma rampa que tem uma inclinação de 6%, quando eu troco de porcentagem para graus, ele me fala que 3,43 graus de inclinação equivalem a uma inclinação de 6%. Então, eu poderia copiar esse valor, voltar na ferramenta de viga e colar isso lá. Mas, de novo, nesse caso, a gente vai fazer isso graficamente. E agora, eu vou simplesmente apertar em OK e desenhar esse meu elemento de viga em planta. Então, eu vou clicar no primeiro ponto, clicar no segundo ponto, e eu só estou me preocupando aqui com a projeção dele em planta, e agora, pelo 3D, eu vou conseguir editar isso daqui. E eu estou vendo que esse elemento está totalmente plano, porque a gente não definiu uma inclinação. Mas eu posso selecionar esse vértice do ponto de referência, da parte que deveria estar no alto dele, e usando essa opção de modificar o ângulo da minha viga, eu posso simplesmente elevá-la para cá, e agora eu já tenho esse elemento modelado. Esse aqui é um elemento muito fácil de configurar, de editar e de dar uma inclinação. Mas, por esse método, a gente acaba tendo um problema, que é a sua representação em planta. Normalmente, rampas demandam uma representação em planta bem específica, e usando esse método, a gente acaba não tendo isso de uma forma tão automática. Aqui, a gente pode pegar a ferramenta de linha, de trama, e desenhar aquela representação de uma forma mais manual, usando a ferramenta de linha para desenhar as setas, a linha de interrupção e tudo mais. Quase como a gente fazia no CAD. E aqui, por padrão, a representação que ele vai dar para a gente é essa daqui, em que eu tenho uma parte do meu elemento em vista, eu tenho uma parte dele em corte, então eu consigo ver o corte do concreto dessa minha viga, que está justamente passando pelo plano de corte. Acaba ficando um pouco estranho, mas seria a representação correta, seguindo o 3D. Mas não necessariamente a representação simbólica que a gente está buscando. Eu tenho aqui um último trecho, que é o que está em projeção. O máximo que a gente consegue fazer aqui em relação a essa representação está na aba de planta e corte da nossa viga, em que a gente pode mudar aqui algumas coisas, como por exemplo, aqui em visualização em planta, em vez de ter vista, corte e projeção, que é isso daqui que a gente viu em planta, eu posso ter uma opção de, por exemplo, mostrar somente vista e corte e esconder tudo que está em projeção, ou talvez até mostrar tudo em vista. Ele vai mostrar esse elemento todo em vista, e aí eu posso manualmente, por cima disso, desenhar uma seta, uma linha de interrupção e qualquer coisa do tipo. A única coisa que eu vou fazer aqui, além disso, é esconder o eixo de referência. Isso é uma coisa relativamente comum em elementos estruturais, como vigas e pilares em uma planta de estrutura, mas nesse caso, como isso é uma rampa, ter essa linha de eixo de referência no centro da nossa viga não faz muito sentido. Então eu fiz isso, eu apertei em OK, e agora eu já tenho esse elemento representado dessa forma, e aqui eu posso ajustar por elementos 2D essa representação. Agora, por último, a gente pode usar a ferramenta de escada para fazer a modelagem de uma rampa. Esse é um método bem interessante, que a partir de algumas configurações na ferramenta de escada permitem não só uma modelagem interessante com bastante controle, mas também uma representação gráfica com uma representação simbólica que é bem interessante. Olha só, eu vou entrar na ferramenta de escada, e de novo, para todo mundo começar na mesma página, eu vou usar um favorito padrão de escada, e eu vou entrar nas definições do elemento. Aqui, na primeira aba do menu de configuração da escada, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu tenho que configurar aqui a altura que a nossa rampa tem que vencer. E no caso, ela tem que partir do pavimento térreo, e ela tem que chegar no primeiro pavimento. Eu estou vendo que, por padrão, aqui ele me deu um desnível de chegar a menos 155 centímetros desse pavimento. Não é o que eu quero. Eu quero que ele chegue, de fato, no primeiro pavimento. Isso vai resultar aqui, não uma escada, né? Mas uma rampa com uma altura de 4 metros e 55 centímetros de vão para vencer. Aqui, depois de ter isso definido, eu vou só modificar algumas coisinhas aqui nas suas dimensões gerais. Eu vou, de novo, colocar que ela vai ter 3 metros e meio, e eu vou colocar que ela vai terminar com um piso, e não com um espelho. Agora, a gente também tem que resolver aqui uma questão que é a seguinte. Em escadas, normalmente, a gente tem que seguir regras de altura, de piso e de espelho da ABNT. O que o Arquicad já facilita e já dá configurado para a gente. Aqui na aba de regras e padrões, a gente tem como modificar essas regras. Mas aqui, no caso, a gente não está fazendo uma escada. Então, eu vou desabilitar por completo todas essas regras. A única coisa aqui que eu vou seguir vai ser a inclinação da escada. E eu vou habilitar essa regra. E aqui eu vou determinar qual é a inclinação que essa escada tem que vencer em graus. E aqui não tem como eu definir isso graficamente. Eu tenho que inserir um valor em graus para isso. Então, aqui nesse caso, eu posso dar um OK. E pegando o elemento de viga que a gente modelou anteriormente, eu consigo fazer aqui uma colinha e ver qual que é essa inclinação. E no caso, você está vendo que é uma inclinação de 7,41 graus. Então, eu vou apagar o elemento de viga, voltar aqui nessa ferramenta. E aqui eu vou colocar, tanto no valor mínimo, quanto no valor máximo, a inclinação em graus que eu preciso vencer. Agora que a gente fez isso, eu vou te falar o pulo do gato para a gente transformar essa escada em uma rampa. E aqui o macete é o seguinte. Nesses elementos do Arquicad, eu tenho como configurar a estrutura e o acabamento da estrutura. Aqui a gente vai desabilitar o acabamento. E não vai ter esse elemento. A gente só vai ter uma estrutura. E eu vou fazer com que essa estrutura seja lisa, imitando uma rampa. E para isso acontecer, eu preciso selecionar uma estrutura, tanto no lance quanto no patamar, feita por uma viga. E aqui, entrando nesse menu, eu consigo configurar efetivamente essa estrutura do lance ou do patamar. Aqui, no caso, a nossa rampa não tem um patamar. Então, eu não vou me preocupar em configurar isso. Mas se a sua rampa tiver um patamar, você só precisa replicar as configurações que a gente vai fazer no lance aqui no patamar também. Então, no lance, eu vou começar escolhendo essa opção de viga lance. Você já vai notar que ela vai ficar lisa. E eu vou determinar aqui as suas dimensões. Então, no caso, ela tem 50 centímetros. Entrando nessas definições, eu posso dar aqui uma largura de 350, ou seja, 3 metros e meio. E aqui, eu posso configurar também o seu material de construção. Nesse caso, é de concreto estrutural. Avançando nas configurações, eu posso também desabilitar esse elemento de suporte secundário para que não tenha esse elemento para encaixar um acabamento. Já que a gente não tem um acabamento aqui. Feito isso, o elemento está praticamente pronto. Eu vou apertar em OK e começar a modelar. Eu vou fazer um primeiro clique e um segundo clique. E como eu já dei a inclinação correta, você vai ver que ele está vencendo esse vão exatamente no tamanho que eu preciso. Eu vou fazer um segundo clique e eu já tenho esse elemento. Eu posso só posicioná-lo aqui corretamente. E se eu acessar o 3D, eu já tenho esse elemento feito. Eu só preciso fazer alguns ajustes aqui. Como você pode ver, eu tenho duas coisas aqui que eu não gostaria. A primeira é que eu tenho aqui um elemento parecido com o que o objeto do ArchiCAD dava para a gente. Que é uma opção de ter o final da rampa com uma inclinação um pouco menor. E eu também estou vendo que isso aqui não está encaixando certinho onde deveria. Ele não está chegando onde tem que chegar ainda. Tem um ajuste para isso. Para ajustar essa configuração, eu vou entrar nas definições do elemento da nossa escada. E aqui na aba de lance, dentro de estrutura de novo, eu vou entrar agora na aba de conexões. Aqui temos configurações interessantes que permitem a gente controlar como o elemento de estrutura sai do início da escada, como ele chega no patamar, como ele sai do patamar, e também como ele chega no final. E é justamente isso que a gente quer corrigir aqui. Nesse caso, eu consigo ver, e essas cotas são bem ilustrativas nesse caso, que eu preciso zerar esses dois valores para que esse elemento não tenha mais aquela inclinação final e para que ele esteja chegando onde precisa. A única coisa que a gente tem que corrigir agora para finalizar esse elemento é a sua representação. Por mais que já esteja parecida com o que a gente quer, eu consigo ver que eu tenho uma linha de interrupção, eu tenho os meus elementos de seta de subida, mas ele tem aqui as linhas de cada piso dessa escada. E não é isso que eu quero. Eu preciso que isso seja representado como uma rampa. Então, entrando nas definições do elemento, aqui na aba de visualização em planta, eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar as opções de visualização do modelo para que ele não siga mais os OVMs e tenha uma representação definida pelo que eu vou colocar aqui. E aqui eu vou desabilitar algumas coisas. No caso, eu não quero a descrição e nem a numeração, mas eu quero a minha linha de subida. E aqui em grelha e estrutura, como eu desabilitei aquela opção, agora eu consigo desabilitar a representação dessa grelha. E agora esse elemento não vai estar mais representado com uma grelha com os seus degraus. E por último, aqui em linha de subida, eu vou só desmarcar a opção de mostrar na parte invisível. Nesse caso, eu particularmente prefiro que a gente tenha uma única seta indicando a parte visível, a linha de interrupção e depois o resto todo em projeção sem nenhum tipo de seta. Se você quiser, você pode modificar aquelas configurações ali para deixar como você costuma representar rampas e escadas. Para que a gente tenha essa liberdade de modelagem, é importante que a gente domine todas as ferramentas do ArchiCAD. Se você está nesse vídeo, talvez você se interesse por um outro vídeo que eu tenho, no qual eu aprofundo sobre a ferramenta de parede e cortina do ArchiCAD. É uma ferramenta extremamente versátil, que serve para fazer desde elementos de interiores até elementos como fachadas de vidro de um edifício. E eu tenho um vídeo onde eu aprofundo nessa ferramenta, eu vou deixar o link dele aqui no card, caso você se interesse por isso também. e eu vou deixar o link do ArchiCAD.